Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer. E vocês que querem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é arroba gordinholinda58. Gente, muita gente é nova no canal e fica, por que que sua foto fica congelada? Por que que você só coloca foto? Gente, é o seguinte, minha vida tá muito corrida e eu tenho que resolver mil e uma coisas. Pra quem não conhece, eu trabalho com venda, gente. Trabalho com entrega, trabalho vendo minhas coisas e faço a entrega ainda, entendeu? Por isso que tem muitas vezes que eu não tenho tempo de fazer vídeo à parte da manhã. E às vezes eu chego tarde, gente, tenho que correr pra fazer o almoço, entendeu? Porque meu marido vai trabalhar. É isso. Às vezes meu marido trabalha de dia, às vezes é à noite, aí assim, por aí vai, né? Aí eu tenho que me revezar. Aí pra não deixar o canal sem vídeo, eu corro e gravo vídeo assim. Mas eu prometo, gente, que vou me organizar direitinho, tá? Pra gravar vídeos normais. Eu também gosto de gravar vídeos normais. Gosto de aparecer pra vocês. Pois é isso, gente. Essa foi a minha explicação e vai dar certo, tá bom? Então, vamos aqui às nossas resenhas, né? Sem muitas delongas. Vamos falar aqui da Rai Almeida, mãe de dois, né? Falei pra vocês que a pessoa não era boa bisco, ó. Já tá aparecendo. Vocês sabem que ela se vitimizou ontem, abriu live, disse que ia processar todo mundo. Eu te digo, Rai Almeida, Rai Ani, né? Fique à vontade, tá? Se quiser me processar, fique à vontade. Falou que antes ela não tinha dinheiro, mas que agora ela tem. É, realmente você tem, mas você não agradece aos teus inscritos. Ela teve um vídeo, gente, que ela mandou os inscritos saírem do canal dela. Vocês acreditam? Foi ontem. Falou que os inscritos eram pra sair do canal dela. Que ela quis dizer que não precisava deles. É, mas precisou quando foi pra fazer vaquinha, né? Quando a avó tava no hospital, todo mundo sabe que ela gastou o dinheiro. Precisou, precisou não, precisa das visualizações. Os inscritos, esses que ela tá maltratando, foram mesmo que deram uma casa pra ela morar, né? Que ela não ia ter condições de comprar nada. Nenhuma bicicleta com pneu furado, gente. Por isso que às vezes eu me revolto. E ainda por cima, fez uma denúncia gravíssima. Falou que a escrita, talvez a escrita que tinha visto ela na rua, talvez essa escrita que tivesse levado o celular dela. E dizendo ela que a bolsa tava aberta. Depois que essa escrita foi conhecer ela. Eu, sinceramente, eu acho muito irresponsável ela de abrir a boca pra falar uma coisa dessa. Gente, isso é muito sério acusar outra pessoa de roubo. Pelo amor de Deus. Que é isso, gente? Aquela mulher tá se achando demais. Tá se achando, assim, o último biscoito do pacote. Mas a culpa disso aí é dos adoradores que adoram demais, né? Que ficam se rasgando por ela. Agora a Valide tava tratando mal. E agora tá chamando a escrita de ladra, né? Vê, gente, vê isso. Vê uma coisa dessa. Como se diz Gordinha Linda, né? Se poupe, nos poupe. E se poupe, se poupe, nos poupe. Gente, mas que absurdo, né? Que absurdo. Então, quer fazer as coisas erradas e os inscritos não têm direito de dizer nada. É isso? Aí fica acusando uma coisa, uma pessoa que ela não sabe nem se realmente foi essa pessoa que pegou o celular dela, da bolsa dela. E ela afirma que foi as inscritas. Ela, primeiro, gente, ela falou no tom que talvez tenha sido a inscrita e depois ela falou, não, deve ter sido a inscrita. Gente, pra você ver que tudo que eu falo aqui no canal, gente, mais cedo ou mais tarde, acontece. Viu, gente, como é as coisas, né? A pessoa vem do nada e já tá com a barriga grande, né? Barriga grande, gente, não é dizendo que ela está grávida, não é dizendo que ela, quando tava precisando, tava muito humilde. Agora que já tá com a barriga cheia, tá se achando demais. Já tem pessoas que gostavam dela, que vieram aqui no canal dizerem um monte de coisa. No começo, que eu comecei a fazer vídeo dela, hoje em dia, essas pessoas estão arrependidas. Por quê? Porque viram, né? A cobrinha criada que era a Raia Almeida. mentirosa, dizendo que tinha ido conversar com o ex dela porque tava precisando de dinheiro, parece que era 75 reais, gente. Me corrijam se eu estiver errada pra comprar o remédio pro filho. Que mentira, gente. Ela tá ganhando muito bem. Tanto que ela se pabulou lá no canal, bateu nos peitos e falou que ela antes não teria condições de pagar um advogado. E hoje ela já tinha. E ela disse, gente, com tanta arrogância, com tanta raiva, sabe? Engraçado, né? E agora, foi ontem, gente, que ela mandou os inscritos irem embora. Que não era pra ficar no canal dela. Gente, a pessoa se expõe, não quer ser criticada, principalmente ela, né? Que tá fazendo tudo que é errado. E outra coisa, gente, ninguém pode esperar a coisa boa dela, né? Por quê? Porque a Raia Almeida, gente, ela tem um segredo, sabe? Um segredo cabeludo que muitas de vocês já deduziram, até já comentaram aqui sobre o que aconteceu, né? O que ela faz de estranho. Mas não vou falar aqui, gente, porque eu não tenho provas ainda. E eu acho um assunto muito pesado, né? Segundo as informações que eu tenho, falar o que é assim, que a pessoa é complicada, né? Ah, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês lembram que esse ex-marido dela expôs as fotos dela querendo correr pra rua, querendo sair de madrugada. Vocês lembram em outras coisitas mais? Pois é, a mulher não tem um pingo de vergonha na cara, né, gente? O homem fez e aconteceu e ela ainda tá lambendo ele. Ah, mas me poupe, nos poupe, se poupe, gente. Cadê o amor dessas criaturas? Amor próprio, gente, é tudo, já falei, vou falar de novo. Se a pessoa largou, fez o que aconteceu e ainda vai voltar é porque ela é igual a ele, né, gente? É igual a ele. Ali é peso da mesma medida, ela não é melhor do que ele nem aqui, nem na China. Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha, se inscreva no nosso canal que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração, tá bom? Beijão e fiquem com Deus. E aí, gente, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.